Bom dia a todos, senhoras vereadores, senhoras vereadoras, público que se faz presente neste dia de hoje. Quero agradecer ao meu querido Deus por mais um dia. Bom, senhor presidente, o que nos traz a essa casa hoje é a situação da BR-101 mais uma vez. Mas foram feitos várias tentativas de comunicação, de agendamento e nada foi retornado a essa casa. Significa dizer que o DENIT não tem impereço nenhum em resolver o problema da BR-101, o próximo antigo Sinagrisa, o trocamento. Então, com essas atitudes de DENIT, em conversa que tive com o jurídico, iremos entrar em uma ação coletiva contra o DENIT para que de fato sejam condenados os culpados pelas mortes que são perdidas naquela área. De fato, é um momento muito de indignidade, velho Andréito, pois o que eu escutei naquela entrevista é um descaso com a população de jovens novos. Ele alegar que se foi colocada uma placa, que se foi roubada, isso é de inteira responsabilidade do DENIT. Então, é muito preocupante o que vem nos alimentando com suas desculpas ao DENIT. Porque alvaram a placa, e se foi um acidente que quebrou e que naturalmente se deu fim a essa placa? Que se fosse, como o vereador Guedes me disse ali uma ideia muito interessante, que se fosse iluminado, que se fosse de fato bem sinalizado, que se fosse de fato, se fosse necessário criar alguma lombada eletrônica para que se pudesse reduzir, mas ele vem alegar que ali é um canto que pode acontecer assalto, isso aí é competência da segurança pública e não do DENIT. O que não se pode aceitar, nós como cidadãos, de Joaquim Gomes, é perder entes queridos, amigos, numa localidade tão pequena e tão se fácil de resolver. Digo de peito aberto a todos os senhores e senhoras que estão aqui presentes, se fosse algum familiar dele, do diretor do DENIT, do vice-diretor, que qualquer um deles que tivesse a fatalidade naquele trecho, já teria sido resolvido. Infelizmente, passamos por essas atribuições que não deixam haver exercício. O tristecido, pois sabemos que são amigos que vão embora, são famílias que se destrói ali, e são vários e vários casos, vocês têm acompanhado em matérias, no quanto o tanto de pessoas faleceram naquele pequeno trecho. Fica aqui, senhor presidente, a minha, sinceramente, raiva, mas não dizer outra palavra, sobre a desculpa que foi criada com aquele superintendente que veio ali, por coincidência, foi na quarta-feira, que ele não teve nem a necessidade de nós, de nos procurarmos a essa casa, e de nos chamarmos para uma reunião, se ele já estava no local, mas não isso, até porque nós precisamos dar explicação à população sobre o que vem acontecendo, sobre as medidas que irão ser feitas para tomar, de fato, e consertar aquela situação, mas já foi para ali, não é de competência, o TENIT vai fazer estudo, o TENIT não tem verba, a sinalização foi roubada, e assim, se vão se perder mais vidas, e mais vidas, e aqui, a gente vai ficar falando sobre esse momento, várias e várias sessões, então é isso que nós queremos, 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 de fato, que seja resolvida a situação daquela área, para que nós possamos, no futuro, espero que alguém próximo, ser, de fato, finalizado o conceito daquela pista. Eu me sinto verdadeiramente triste, Cícero, porque o que a gente sente são sentimentos de famílias que procuram a gente como vereador, como a do seu Antônio Molinho, que até hoje não foi feita nenhuma indenização, que até hoje não tem feito nada, o TENIT se pronunciar, e assim vai se passar. Espero eu, de todo o meu coração, que não aconteça com ninguém nessa casa, ninguém que joga em bônus mais, porque é de lamentar. Mas, por tudo, senhor presidente, quero ressaltar aqui a importância das palavras do vereador Luciano, da vereadora Rita, sobre o trabalho que os agentes de enemias, os agentes de saúde, vêm contribuir no nosso município, pessoas dessas compromissadas com a nossa população, quem estão aqui em busca de um direito garantido, e tenho certeza que essa casa irá sim aprovar a lei que vai fazer com que vocês fiquem aparados com a prefeitura para que seja pago esse 14. Lembrando que o 14 é um incentivo a todos, lembrando que isso vocês têm dado em contrapartida ao nosso município, então, quero parabenizar a todos pela luta, pois na vida nós só conquistamos com a luta, e a luta ela nos enriquece com o nosso trabalho. Um forte abraço a todos e todos fiquem com Deus. Amém. Amém.